Música A gente se conhece com as 10 anos Foram 3.507 dias desde aquele novembro que nos vimos pela primeira vez Música Costuma me perguntar se aquilo não foi um sonho Música Descobri novos mundos, o mundo em que você vivia O mundo em que vivo hoje com você, com Naomi e com Joy, a nossa família Nos tornamos melhores um para o outro e um pelo outro Música Perceba com clareza que não nos encontramos Mas sim nos reencontramos Foi em Orlando Aitamo que recebemos uma notícia que mudou as nossas vidas Nós não fomos mais os mesmos desde então Foi lá no Central Park onde Vini e João Criança nunca acharam que chegariam Música Que você me pediu em casamento Música 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 Acho que no fim das contas fugir não era o que queríamos Que vocês possam dançar as canções mais harmoniosas E quando estiverem exaustos, com os pés cansados Ainda haja disposição para mais uma dança E mais uma E mais uma E de novo E de novo Música 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 É uma honra usufruir desse direito que muitos antes de nós lutaram para conseguir Música 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 Um amor nascido sob os céus escorpião Que hoje seja abençoado por Deus Que seja eterno Música 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 Música